Amém? Igreja, agora você abre comigo também. Em 1 Samuel, glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia! 1 Samuel, capítulo 2. Aqui está narrando uma história linda pra mim e pra ti. Capítulo 1 de Samuel, aleluia! E o capítulo 2 é uma oração de gratidão. É uma oração, aleluia, com coração alegre, grata ao Senhor pelos feitos do Senhor. É um canto, aleluia, de gratidão. Você pode ser grata ao Senhor pelo dia de hoje. Você pode ser grata ao Senhor pelos livramentos. Você pode ser grata ao Senhor por todas as covas, todas as septuras que Ele tem fechado, aleluia. Porque o Senhor está me dizendo que grande é o livramento que Ele tem dado a pessoas que aqui estão. Ele tem dado o livramento, então seja grata ao Senhor. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Igreja, vai dizer assim. Então, Ana orou e disse, o meu coração se regozija no Senhor e o meu poder é exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto tenho me alegrado em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há fora de ti. E não há rocha como o nosso Deus. Repita aí esse último versículo comigo. E não há rocha, aleluia. E não há rocha como o nosso Deus. E não há rocha como o nosso Deus. E não há rocha como o nosso Deus. Ele é a tua rocha. Ele é o teu escudo. Ele é o teu baluarte. Ele é a tua proteção. Aleluia! Ele é aquele que tem te guardado. Ele é aquele que dá livramento pra você na tarde de hoje. Ele tá dando livramento! Coloca a tua Bíblia na cena, levanta a tua mão, vamos orar. Porque eu aprendi que quanto mais geração, mais poder. Aleluia! Aleluia! Você está agora, aleluia, entrando, aleluia, numa dimensão espiritual com o papai. Imagina que você tá chegando no trono. Imagina que você tá chegando perante a Deus. Esqueça teu irmão da esquerda, da direita. Esqueça o telefone. Esqueça o celular. Esqueça o problema. Ei! Ei! Se liga no trono. Liga no trono. Porque o Senhor quer falar diferente. O Senhor quer agir diferente na tua vida. Porque papai tá dizendo. Ei, minha filha! Hoje eu tenho um movimento diferente, né, Junta? É diferente o que eu vou fazer. Começa comigo no glória, no glória. No glória, no glória, no glória. Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado. Nós estamos na tua presença. Papai, cobre a nave da igreja com teu sangue. Papai, cobre a liderança da igreja com teu sangue. Papai, cobre os senhores irmãos com teu sangue. As ombreiras. Pai, guarda. Pai, guarda. Pai, nós repreendemos agora toda a repalhação. Todo o embaraço. Todo o laço. Todo o principado. Toda a potestade. Toda a fúria. Toda a fúria. Vai cair. Vai. Vai cair por terra. Vai dando glória, igreja. Vai dando glória. Vai glorificando. Porque o anjo do Senhor já recebeu uma ordem. Para entregar a vitória. Quem crê da glória? Quem crê da glória? Ei, eu olho o Senhor passando aí. Olha o Senhor curando. Olha o Senhor agindo. Olha o Senhor fazendo aí. Porque a obra que Ele tem. Ela abaixou, ela abaixou. É muito grande, diz o Senhor, sobre este lugar. Não tem principado. Não tem potestade. Não tem capeta. Não tem inferno. Que vai aguentar o poder de Deus aqui. Não tem, não tem, não tem. Porque o papai fala assim para ti. Tu é escolhido. Tu é separado. O Senhor fala assim, ó. Que está firmando os seus pés numa rocha. Porque eu desejo o teu coração firmar. Mas Satanás tem lutado de dia e noite para tentar te parar. Satanás tem colocado até mesmo o prato na tua frente, homem. Mas o Senhor fala para ti, filho. Você é meu. Você é meu. Você é meu. Diz o Senhor. O livramento é grande nesta tarde. O Senhor está tocando a tua vida de uma maneira extraordinária. Eu vejo uma mudança muito grande. Eu vejo um caminhão de mudança na tua porta. E o Senhor fala assim para ti. Quantos dias? Porque eu vou colocar na tua mão a quantia que tu precisa. Porque eu vou abrir porta onde não tem porta. Porque tu é. Tu é precioso para mim. Diz o Senhor. Tu é precioso para mim. Diz o Senhor. Satanás, por muitas das vezes, jogou na tua mente que tu não valia nada. Diz o Senhor. Mas o Senhor fala que tem um grande amor por ti. Que não abre mão da tua alma. Que não abre mão da tua vida. E essa lágrima que está escorrendo o teu rosto. Ele pega e suga agora no teu corpo. O Senhor está entrando o teu financeiro. Vai, tem mudança. Porque o Senhor me mostra a roupa chegando. O Senhor me mostra o calçado chegando. Porque tu tem desejo de fazer as coisas. Mas não tem condição. Mas ele fala. Filho. Eu sou o dono do ouro. Eu sou o dono da prata. Eu sou teu Deus. Que entre o morre com isso. Que eu quero. Que faço. Que dou livramento. Teve um dia de madrugada. Às quatro e meia da manhã. Satanás já tinha armado a emboscada. Para sem glória a tua vida. Eu vejo um barracão. E o Senhor fala. Filho. Aquele dia. Eu te dei o livramento. Porque eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus de livramento. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. Recebe renovo de Deus. Recebe renovo de Deus. Recebe renovo. 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 Vai tocando agora Jesus. Toca. Da planta dos pés ao alto da cabeça. Vai trazendo o renovo. Eu te vejo jovem. Falando em língua estranha. Eu te vejo entregando o recado de Jesus. Eu te vejo pregando a palavra dele. E o Senhor falou. Eu vou te firmar. Eu vou te firmar. E Satanás. Não tem poder na tua família. Não tem. Não tem. Não tem. Aleluia. A pão me acanto. A pão me acanto. A pão me acanto. Jesus está no lugar. A igreja. Senta glorificando. Pai. Obrigada Senhor. Por aqui Senhor. O Senhor está. Por aqui Senhor. Nós sentimos a tua presença. Tua dor. Fica conosco. Fala conosco. Papai querido. Por intermédio da tua poderosa palavra. Abre a mente. Abre o coração para receber. E não deixa Satanás. O roubador de mensagem. Roubar essa mensagem dos corações. Papai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém igreja. Igreja. O tema é gratos. Aleluia. O apóstolo Paulo. Ele estava preso. Aleluia. Ele estava já ameaçado de morte. O apóstolo Paulo. Já sabia que ele ia morrer. O apóstolo Paulo. Outra hora. Ele era perseguidor. Do povo da igreja. Outra hora. Ele perseguia. Ele executava. O povo de Deus. Só que o Senhor. Quando chama. Está chamado. O Senhor. Quando escolhe. Está resolvido. Eu quero te dizer. Às vezes. Você tem alguém dentro da tua casa. Que está precisando. Um socorro espiritual. Você às vezes. Tem alguém lá. Que precisa de uma assaulação. De uma libertação. E você às vezes. Está nesse culto. Nessa tarde. Anunciado. Porque não tem visto. O agir de Deus. Mas o Espírito Santo. Está dizendo. Filho. Filha. Quando eu escolho. Está escolhido. Quando eu chamo. Está chamado. Não tem inferno. Não tem capeta. Não tem principado. Não tem protestado. Que possa impedir. O meu agir. Igreja. O apóstolo Paulo. Aleluia. O Senhor escolhe. E o Senhor vai dizer. Para mim. Ele é um vaso. Escolho. Aleluia. O Senhor vai trabalhar. Por três dias. O Paulo vai ficar cego. Aleluia. Mas aí. O Senhor vai levantar ele. Com glória e poder. Aleluia. Ele vai ser um dos maiores. Pregadores. De todo o tempo. Aleluia. Até hoje. Para mim. Apóstolo Paulo. É um dos maiores. Pregadores. Da palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor. Por intermédio dele. O Espírito Santo de Deus. Vai fazer ele escrever cartas. Aleluia. A Filipenses. A Timóteo. Carta aos Colossenses. Aleluia. E agora. Eu vejo ele. Minha irmã. Preso. Aleluia. O apóstolo Paulo. Está preso. Aleluia. Roma. Por Nero. Nero manda prender Paulo. Porque Nero quer matar. Quer executar. Aleluia. Só que agora. Eu vejo ele escrevendo. Essa carta aos Colossenses. Dizendo. E ensinando. Para os Colossenses. Seu o que? Grado ao Senhor. Igreja. Eu não sei. Aleluia. O nível que você está. Espiritualmente. Eu não sei. Se você está firme. Se você está fraco. Eu não sei. Se você está se arrastando. Mas independente. Da tua situação. Aleluia. Independente. Da tua situação. Física. Espiritual. Financeira. Sentimental. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Pelo que ele fez por você hoje. Seja grato ao Senhor. Pelo livramento. Que ele tem te dado. Esse homem estava preso. Ele sabia. Que ele ia ser executado. Mas ele não deixa. De agradecer. Quando você agradece. O Senhor faz em dobro. Quando você tem um coração grato. Aleluia. O Senhor opera. Ele entra. Ele executa. Ele levanta. Ele faz. Por causa da tua gratidão. Aleluia. Igreja. E aqui. Primeiro Samuel capítulo 2. Ana. Todos vocês conhecem. As mulheres que estão aqui. Conhecem a história de Ana. A Bíblia vai dizer. Que havia um homem. Ramatain Zofim. Na montanha de Efraim. Que se chamava. Eucano. Filho de Jerôme. Filho de Eliú. Filho de Touro. Filho de Zú. Efraimita. E tinha ele. Duas mulheres. O nome de uma era. Ana. O nome da outra era. Penina. Naquele tempo igreja. Quando a primeira esposa. Não dava filhos. Não gerava. O esposo. Tinha liberdade. Para escolher uma segunda esposa. E assim. Eucano faz. Eucano. Deixa de amar Ana. Não. Ele ama Ana. Só que Ana. Não é frutífera. Ana não gera. Ana não dá filhos. E eu fui estudar. Por que Ana não dá filhos? A palavra do Senhor. Vai dizer que Ana não dá filhos. Porque ela é estéreo. E por que ela é estéreo? Porque o Senhor vai chamar a abertura. Tem portas na tua vida. Que é o Senhor que vai fechar. E as vezes você está dizendo. Murmurando. Mas foi satanás. Foi capeta. Mas isso não era para acontecer. Isso foi inveja. Mas o Senhor está dizendo. A porta que eu fecho. Homem nenhum abre. E a porta que eu abro. Ninguém fecha. A porta que eu abro. Ninguém fecha. A porta que eu abro. Ninguém fecha. Igreja. Ana agora é estéreo. O Senhor fecha a madre dela. Então tem provações na minha e na tua vida. Que é o Senhor que vai permitir. Tem ventos. Tempestade. Muitas calúnias. Que o Senhor vai permitir. Porque é um processo. Tudo na minha e na tua vida é um processo. As vezes você quer chegar em algum lugar da tua vida. As vezes você quer chegar em algum lugar do teu ministério. Você vai passar o que? Provações. Ana não é diferente. Só que Ana. Ela persevera. Aleluia. Ana não desiste. O Senhor está dizendo para pessoas que entraram nessa parte. Não desista do teu milagre. Porque está chegando uma boa notícia para você. Está chegando uma boa notícia. Ei pastora. Mas esse ano de 2023 já acabou. E não aconteceu nada. Mas o Senhor está dizendo. Não acabou ainda. Porque não é o fim. Não é o fim. Esse ano ainda eu vou fazer um extraordinário. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida. Porque o Espírito Santo está me impulsionando a profetizar. Esse ano ainda. Antes de findar agora. Antes de terminar o ano de 2023. Olha a tua vitória aí chegando. Olha o teu milagre aí chegando. Olha Jesus operando. Olha Jesus trazendo. Olha o Senhor fazendo. Olha a vitória. Igreja. Esta mulher está o que? Amargurada. A Bíblia vai dizer. Aleluia. Que a outra. Sua rival. Penina. Acusava Ana. A rival. Ela vinha. Apontava o dedo. Ela vinha e falava com Ana. Para entristecer. Para zangar Ana. E assim Satanás. Percebam vocês. Todas as vezes. Que Ana pegava. E subia para o monte. Para oferecer sacrifícios ao Senhor. Junto com o Eucana. Vinha a outra. Perseguir. Zangar. Zumbar. Rir dela. Todas as vezes. Que você se levantar espiritualmente. Para orar. Para jejuar. Para buscar. Para fazer a obra do Senhor. Satanás. Vai usar alguém. Para tentar te parar. Mas a ordem do Senhor. Nessa tarde. Para a tua vida. É você não pode parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Porque o que eu tenho na tua vida é grande. Porque o que eu tenho na tua casa é grande. Porque o que eu tenho na tua família é grande. Quantas perseguições. Uma pessoa que perseguia a igreja. Agora é perseguido. Quantas perseguições teve contra o apóstolo Paulo. Mas nada parava ele. Quando você está firmado na rocha. Quando você conhece o Deus a qual você serve. Nada. Ei, fococa não te para. Fuxico não te para. Levante não te para. Canulha não te para. Olho errado para a tua vida não te para. Porque as vezes a gente tem isso. Não quero mais se segregar. Por quê? Porque a irmã não ouve para ele. Porque o fulano não falou comigo. Porque não me deu mais o Senhor. Ei, deixa de picuinha. Não é tempo mais de viver em picuinha. O Senhor está dizendo. Não é tempo mais de você preocupar com essas poucas coisas. Porque o que eu tenho na tua vida é muito maior, meu filho. O que eu tenho na tua vida é grande. Ela vinha em igreja. Ela sangava. Ela irritava. E Ana fazia o quê? Ana chorava e não comia. Então aquilo que Penina fazia atinge a Ana. Não deixe a Penina te atinge. E quando eu digo isso, não é só para as mulheres casadas, não. Não é só para os homens casados, não. Aleluia. Porque a palavra é para o homem e para a mulher. A palavra corta aqui e corta aí. Aleluia. Penina no trabalho. Penina na escola. Penina na faculdade. Penina na igreja. Todos os lugares que você for, existe uma Penina. Existe alguém que quer passar a perna em você. Existe alguém que quer, aleluia, te atrapalhar. Existe alguém que quer parar o teu louvor. Existe alguém que vai falar, e você não louva nada. Ei, você não prega nada. Hum. Já vem demais. Irmãs feridas, pastor. Que chegam para mim e falam, meu Deus, mas você é louvor tão bonito que você parou. Bicho, não, eu vou pregar em outro lugar. A irmã falava isso. A irmã falava, tudo no ciclo de oração. Então eu parei de louvar. Eu parei de pregar. O Senhor está dizendo para pessoas dessa tarde. Não deixe a Penina te parar. Porque está isso aqui de acontecer tão milagre. A honra está chegando. Está chegando. Está chegando. Talvez alguém olhava e falava, mas todas as vezes, todo ano, todo mês, todo dia. Ana sobe para o monte e vai adorar. Alguém lá fora está olhando. Algum parente, algum vizinho. Mas cadê a vitória dela? Não é desse jeito? Cadê o milagre? Cadê a salvação? Cadê a cuna? Alguém está perguntando. Passa um ano, passa dois anos, passa três anos. E isso, a prova de Ana, vai durar anos. Porque Penina gera. Penina, aleluia, dá filhos para Eucana. Penina tem esposo. Mas Penina não ama, aleluia, Eucana. Penina faz é perseguir Ana. Penina faz é acusar Ana. Porque Penina tinha tudo na igreja para ser feliz. Não tinha? Tinha o marido. Tinha os filhos. Mas quem tem espírito de Penina não se contenta com a tua alegria. Quem tem espírito de Penina não se contenta com os progressos que dá certo. Quem tem espírito de Penina não se contenta, aleluia, com o carro de Tupuca. Quem tem espírito de Penina não se contenta com a casa de Tupuca. Quem tem espírito de Penina, aleluia, não se contenta com a vitória que chegou na tua casa. Mas Jesus está dizendo nessa tarde, todo espírito de Penina já foi fuzilado, já foi queimado. Ei, contra a tua vida, contra o teu trabalho, contra a tua empresa, contra a tua igreja. Todo espírito de Penina já foi queimado, já foi queimado. Nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha Jesus mafiando aqui na chuva, vai recebendo aí o teu milagre, vai recebendo a tua vitória, vai recebendo. O Senhor está dizendo para mim que tem três pessoas que vai para o pai aqui hoje, nessa tarde, com uma vitória muito grande nas suas mãos. Tem uma que o Senhor está visitando uma pessoa no hospital e tem duas que é na vida financeira. Papai vai multiplicar o pouquinho que tu tem, um pouquinho, um pouquinho que tu tem. Ele vai multiplicar. Igreja, todas as vezes que ela ia com o monte adorar, vinha ela para prejudicar, para tentar parar. Ana, ela estava tão atingida pelo que Penina fazia que ela não comia, aleluia, só chorava. Só que Eucana, o esposo dedicado, o esposo que ama a sua esposa, o esposo que observa, prestativo. Eucana, aleluia, vai dizer, Ana, por que choras? Por que não come? Por que está aflito o teu coração? Não sou eu para ti melhor do que dez filhos? Aleluia. Eucana, observa você que Eucana fala o coração de Ana. Ana agora muda a coxina, Ana agora ela muda, aleluia, o direcionamento da oração. O Senhor está dizendo nessa tarde, aleluia, tenha mudança a partir de hoje, porque eu quero agir na tua vida, porque eu quero agir na tua casa. Mas é necessário você mudar o posicionamento, você está indo para o lado errado, venha para esse lado de cá, porque eu vou fazer, eu vou executar, eu vou entrar e eu vou operar, é diferente. Igreja, ela muda. Todos os anos ela ia de um jeito, agora ela vai o quê? Ela vai prostrada, aleluia. Ela vai com o coração aberto, adorando ao Senhor, aleluia. Ana chorava, Ana orava, Ana, aleluia, vai com o coração, aleluia, adorando ao Senhor. Ana não falava com a boca, ela só movia os lábios, aleluia. Venha com o coração adorando ao Senhor nessa tarde, venha com o coração grato. Mas irmã Samara, Deus ainda não fez na minha vida. Você não está entendendo, eu estou esperando há dois, três anos e o Senhor está dizendo, ei, agradece o que eu já fiz no ano passado, agradece o que eu já fiz no ano retrasado. Essa vitória pra mim não é nada. Seja grato pelo pouco que eu já fiz, porque eu vou transformar em muito, eu vou transformar em muito. O meu operar na tua vida vai ser grande. Teus filhos vão ver, tua família verão. E todo mundo vai ver, o meu executar, o meu falar, o meu manifestar, o meu agir, o meu nome vai ser glorificado. Vai ser, vai ser, vai ser glorificado. Na tua vida, igreja, quando Ana, aleluia, ela vai diferente e ela se prostra diferente, ela se posiciona diferente e ela permanece. Nada vai parar. Vão tentar barrar, vão tentar parar. Vão tentar trazer palavras, aleluia, ao contrário. Eu imagino, igreja, a Bíblia não relata, mas eu imagino que a Nina vir e falar assim, ó, olha aqui meus filhos, olha aqui dentro da minha tenda, olha aqui o neném chorando, olha aqui minha meninha. Eu imagino. E ela passando, e na tenda dela tá vazio, não tem choro, não tem criança. Porque ela tinha muito amor pra cá. E o Senhor vai colocá-la nesse processo. Eu quero dizer pra você, esse processo não vai te matar, minha filha. Esse processo vai trazer vida dentro da tua casa. Verá, com ela abaixando, ela abaixando. Porque por um tempo, tu pensou que o processo ia te matar, ia paralisar a tua vida. Mas o Senhor tá dizendo, não, não, não. Vai trazer vida lá dentro, porque o Senhor tá me mostrando que tem salvação. De gana, lá abaixando, ela abaixando. Tem salvação, tem salvação. Tem salvação. No meio dos teus, dentro da tua casa. O Senhor tá dizendo, eu vou entrar, eu vou executar. E o que eu vou fazer, não é pra tu pedir misericórdia. Porque tu tem chorado, tu tem clamado, tu tem feito igual Ana. Pedido ao Senhor, pra salvar. Jesus fala assim pra ti, que vai entrar, vai libertar. O ajudo vai ser grande. O mover vai ser grande. Os teus olhos vão ver. O que ele vai fazer no meio dos teus. Mas o Espírito Santo tá falando pra mim. Dizer pra ti, não peça misericórdia. Não peça misericórdia. Eu vejo você em uma cozinha. Muito angustiada. E o Senhor fala assim pra ti, filha. Não peça misericórdia. Porque tu vai contemplar a minha salvação entrando lá dentro. Tu vai contemplar o que eu vou fazer. Porque teus dias tem sido de choro. Tem sido igual de Ana. Mas papai me trouxe. Pra te dizer, falta uma guia. Pronto, eu vou fazer e o meu nome vai ser glorificado. Recebe revestimento. Recebe revestimento. Recebe revestimento de Deus. Igreja. Ana está no processo. E o processo dói. O processo pere. O processo traz marcas. O processo dói. Você esperar. Eu esperar. Aleluia. Traz sofrimento. Mas é no meio do vento que o Senhor vai te dar a vitória. É no meio da tempestade que o Senhor vai te dar a vitória. Vem tudo. Dá para paralisar a fé daquela mulher. Mas eu, quando eu olho para a Bíblia. A luz da Bíblia. Nada vai paralisar. O que Deus tem na vida dela. Eu quero te dizer. A Ana não é diferente de você. Que está nessa tarde. Como hoje. Do normal. Às vezes você pode estar olhando. Essa tarde está tão normal. Não está. Em um mundo sobrenatural. Está acontecendo milagre da tua vida. Dentro da tua casa. O Senhor está fazendo reconhecimento. Ele vai entrar lá. Ele vai operar. O Senhor está dizendo para pessoas a este lugar. Basta você crer. Acreditar. E continuar perseverando. Igreja. Olha para você ver. A outra. A rival me acusava. Só que eu não via ela fazer nada de bom. Mas enquanto a Ana está prostrando. Estão se levantando. Enquanto a Ana está adorando. Estão se levantando. Enquanto você está buscando ao Senhor. Tem gente se levantando contra você. Enquanto você está prostrando os pés do Senhor. Tem gente que querem te perseguir. Querem te matar. Mas o Senhor está dizendo. O que eu tenho na tua vida é muito grande. Não vão te paralisar. Ei. Essa calúnia. Não vai te matar minha filha. Igreja. Quando ela chega. Aleluia. O profeta. O sacerdote. Perdão. Ele. Ali tinha o sacerdote ali no tempo. Ele vai olhar para a Ana. E vai pensar que ela está o quê? Embriagada. Ele vai chegar nela. E vai dizer. A parte de ti. Eu tenho. Mulher. E ela. Não. Meu Senhor. Eu não estou embriagada. Porém. Tenho me derramado na presença do Senhor. Aleluia. Ela poderia olhar a igreja. E falar assim. Mas quem é esse? Isso é mesmo o sacerdote? Não está vendo que eu estou me derramando na presença do Senhor? Porque a gente sempre quer criticar. Mas ela não critica o sacerdote. Ela vai dizer. Não. Eu estou me derramando. Porque eu tenho um desejo. Eu tenho uma vontade. Eu tenho algo que eu estou pedindo em oração. E ele ali vai profetizar. Sem saber que ele está servindo. Com o bom nome de Deus na terra. Ele vai profetizar. Ele vai dizer. Que o Deus de Israel conceda a petição da tua alma. Eu profetizo nessa tarde sobre a tua vida. Que o Deus de Israel conceda a petição da tua alma. Da tua vida. Da tua casa. Da tua família. Que o Deus de Israel nessa tarde entra lá. Que o Deus de Israel nessa tarde entra na tua empresa. Que o Deus de Israel nessa tarde entra no governo da tua casa. Que o Deus de Israel nessa tarde entra no meio da tua família. Da tua quarentena. E opera. E opera. E opera. Igreja. Ela vai dizer. Eu estou me derramando. E ali ele vai profetizar sobre a vida dela. E ela vai embora. Aleluia. Com vitória nas mãos. Com a vitória nas mãos. Só que ela não sabia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que logo depois o Senhor. Aleluia. Abençoa a Madre de Ana. Ana conhece o seu esposo. E o Senhor. Aleluia. Abençoa. E Ana gera. Ana gera. Ei. O Senhor está dizendo para pessoas dessa tarde. Você vai gerar aqui hoje. Teu milagre vai ser gerado aqui hoje. Teu milagre vai ser gerado aqui hoje. Vai nascer um profeta. Vai nascer Samuel. Vai nascer um profeta. Vai nascer. Vai nascer. O que vai nascer de você é grande. O que vai nascer de você é grande. Não é qualquer coisa. Essa luta foi um ponto final hoje. Eu cesso hoje. Eu faço hoje. O que eu tenho na tua vida é muito maior. Igreja. Igreja. Aleluia. Eu acho interessante mais. Que ali o Senhor se lembra. De Ana. O Senhor não esquece de você. Ele sabe. A tua rua. O teu endereço. A cor do teu portão. O Senhor conhece tudo. Passado. Presente. Futuro. Conhece o que tu está pensando. Conhece o desejo do teu coração. Conhece todas as coisas. Ali o Senhor se lembra dela. E ela dá a luz ao filho. Eu quero perguntar para vocês. Qual era o nome do menino de Penina? Vocês sabem? Porque eu não sei. A Bíblia e os livros não relatam o nome dos filhos de Penina. Mas o nome do filho de Ana está aqui. Primeiro livro de Samuel. E segundo livro de Samuel. Ei. Você sabe se os filhos de Penina falavam alguma coisa? Eu não sei porque a palavra do Senhor não relata nem se eles falavam. Você sabe se eles faziam alguma coisa? Qual era o cargo? Qual era o trabalho dos filhos de Penina? Ninguém sabe de nada sobre os filhos de Penina. Agora o filho de Ana. Aleluia. É profeta. Juiz. Sacerdote. É profeta. Juiz. Sacerdote. É profeta. É juiz. É sacerdote. O que Deus tem é maior. E o que o filho de Ana falou? Ei, Benésia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fica de pé. Ei, Benésia. Fica de pé. Ei, Benésia. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está dizendo nessa tarde. Até aqui eu tenho feito. Então seja grato pelo sapato. Seja grato pela vestimenta. Seja grato pelo carro. Seja grato pela casa. Seja grato pelo casamento. Seja grato pela saúde. Seja grato pelo ar que tu respira. Seja grato por você estar aqui hoje. Quantas pessoas queriam estar em teu lugar. E não podem. Mas Jesus te escolheu. Mas Jesus te escolheu. Mas Jesus te escolheu. Mas Jesus te escolheu. Para um propósito maior. Ele te escolheu. Ele te escolheu. O Senhor está dizendo nessa tarde. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Igreja, eu acho interessante. Aleluia. O canto de Ana. Capítulo 2. Aleluia. Ana vai fazer uma oração. E um canto ao Senhor. Um canto de que, pastora? De gratidão. Porque ela recebe. O que o coração dela tinha desejado. Ela recebe. Muito, muito além. Aleluia. Eu acredito. Eu que ela nem pensava. Que talvez. Aleluia. Deus iria usar tanto. Tanto o filho dela. Mas Deus. Aleluia. Quando escolhe alguém. Ele não escolhe pela cor. Aleluia. Da pele. Ele não escolhe pela aparência física. Hein? Eu quero dizer para pessoas que estão aqui neste lugar. Tem pessoas que olham para você. E olham para mim. E julgam pela aparência. Mas o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que adoram o Espírito e a verdade. Ele está dizendo. Nesta tarde. Eu procuro verdadeiros adoradores. Feche os teus olhos e comece a glorificar. Porque o Senhor falou que tem cura nesta tarde. Para vidas que aqui estão. Mas não é cura só física não. É cura espiritual. Porque o Espírito Santo está tratando corações. O Espírito Santo está tratando alma. Alma ferida nesta tarde. Ele trata trânsito. Ele está entrando. Ele está fazendo. Mulher, eu não conheço o teu passado. O teu presente. E muito menos o teu futuro. Mas o Senhor falava assim para mim. Te ligaram muito pela tua aparência. Pelo teu modo de ser. De agir. Mas papai fala para ti. Filha. Eu tenho uma vitória muito grande a te entregar. Diz o Senhor. Já fizeram de tudo. Para te parar. Para te paralisar. Para te jogar em cima de uma cama. Dependendo de remédio. Mas o Senhor fala para ti. Ei. Você é minha. E o maligno não toca na tua vida. O maligno não toca nesta tarde. O Senhor está visitando o teu coração. E ele está trazendo alegria, alegria, alegria. Ele está tirando a tristeza. Ele está tirando o vazio. Ele está tirando toda palavra que lançaram contra a tua vida. Porque eu vi uma mulher lançando muita palavra de maldição contra a tua vida. Para nada dar certo. E teve um período de dois anos que as portas se fecham. Diz o Senhor. Mas o Senhor fala. Olha aí o meu agir. Contempla eu agindo por ti. Contempla eu fazendo dentro da tua casa. Ei. O que eu vou fazer é grande. Vai recebendo alegria no teu coração. Vai recebendo paz na tua vida. Nesta tarde o Senhor visita. Ele visita. Ele visita. Oh Espírito Santo de Deus. Está te visitando neste lugar. Vai adorando. Vai adorando igreja. Não ceste adorar. Não ceste glorificar. Olha a Deus. O Senhor me fez voltar aqui. E eu via um laço muito grande. Para atingir uma pessoa da tua família. E é um jovem. O Senhor me mostrava ele. Ele tem mais ou menos de 15 a 16 anos. É do meio da tua parentela. E o Senhor falava assim. Olha. Tem livramento para a tua família. Que tem livramento. Que tem livramento. E quando eu estou adorando aqui. Ele está livrando lá. Ele está fechando a sua cultura. E o livramento é de acidente. Diz o Espírito Santo. Porque o guia se joga atravessando uma rua de um lado para o outro. E o carro bateu nele. E ficando muito machucado. Mas o Espírito Santo fala. Filha. Diz para minha serva. Que ela leva hoje. O livramento. Porque eu sou Deus. De livramento. De livramento. De livramento. De livramento. Diz o Senhor para ti. Vai adorando ao Senhor. Porque a vitória é muito grande. Diz o Senhor. O Senhor te tirou de uma maçã. Do pecado. Da onde ele te tirou? Homem. Não tiraram. Pelo contrário. Homem é só suicidado. Tu na boca de Jesus. Era considerado. Mulher que não preste. Mas Jesus fala. Presta para mim. É minha. É minha. Satanás. Eu vou compartilhar a tua vida. Satanás já se levantou. Para colocar teu coração. Para tu mesmo. Sem tua perda. Mas o Senhor fala para ti. Filha. Quantos dias. Tu lembra o que eu já fiz. E o que eu vou fazer ainda é maior. O Senhor fala. Eu vou fazer. Toda trinta dias. Porque eu vou entrar. Na situação. A qual não tem o pedido. Vou trazer vitória. Vou trazer. Vou trazer. Vou trazer. Vou trazer. Recebe na tua mão. A vitória da paz do Senhor. Vai recebendo. Vai recebendo. Igreja. Vai ser seu tom. Aleluia. Comece a orar comigo nessa tarde. E deixa o Espírito Santo trabalhar aqui nessa tarde. Porque o Senhor fala que tem mais vidas para operar neste lugar. Eu via você numa maca. Eu via você numa maca. De ocital. E eu via você fazendo uma cirurgia. E passando pela mão do médico. Mas o Senhor fala. Filha. Não tenha medo. Porque não vai ser a mão do médico. Mas vai ser as minhas. Diz o Senhor para ti. O Senhor fala assim. Não tenha medo. Papai está trazendo uma força e união muito grande no meio da tua família. Porque Satanás tem montado para separar casais. Para separar. Aleluia. Filho de mãe. Mãe de filho. Filho de pai. Pai de filho. E isso é geração em geração. Na tua família. O Senhor falou que quebra a maldição hoje. Se tu crê. Se tu acreditar. O Senhor está quebrando hoje. Toda palavra de maldição que foi lançada. No meio da tua parentela. O Senhor está trazendo uma união. E o Espírito Santo de Deus fala. Naquele hospital. Não vai ser a medicina. Mas vai ser as minhas mãos. A fazer a tua cirurgia. Diz o Senhor. Recebe nessa tarde. Recebe nessa tarde. O Espírito Santo vai visitando o corpo dela aqui agora. Vai tocando a planta dos pés. Dá o alto da cabeça. Vai.